A rotina de todo mundo geralmente é muito corrida. E quando o assunto é necessidade de dinheiro rápido e sem burocracia, porque o orçamento apertou, é claro que procurar a melhor opção para fazer isso sem sair de casa é uma ótima saída. Mas é preciso ter alguns cuidados para evitar ou fazer a escolha errada ou cair em golpes. Eu vou te contar sobre isso nesse vídeo. Antes de falar sobre esse assunto, eu vou te convidar para se inscrever no nosso canal e deixar o seu like nesse vídeo se você gostar, é claro, porque ele é muito importante para a gente. Atualmente já é possível fazer uma busca pela internet e conhecer diferentes instituições e bancos que oferecem empréstimo, assim como as modalidades de empréstimos que podem ser oferecidas para você. Conhecendo cada uma delas, a sua escolha e a sua decisão vão ser mais assertivas. Vale a pena entender, por exemplo, o que é o empréstimo pessoal e para quem ele está disponível, assim como a modalidade de empréstimo consignado, entre tantas outras. Essas instituições também permitem, na maioria das vezes, uma simulação, onde é possível, a partir do momento em que você digita o valor que vai precisar, entender se esse valor vai estar disponível e quais as condições das taxas de juros e número de parcelas que vão estar disponibilizadas para quem está solicitando. Essa facilidade de poder conhecer e comparar diversas modalidades de empréstimo e diversas instituições que o oferecem acabam tornando a nossa vida muito mais fácil. Mas é importante estar atento a todas as informações disponíveis, principalmente a informação referente ao custo efetivo total, que é o valor total do empréstimo que você vai pagar, não só o valor que você precisa, porque sempre tem um acréscimo. Faça pesquisa, aproveite essa funcionalidade da internet a seu favor. Agora, não se esqueça de verificar se o site da instituição é seguro. Isso pode ser feito observando se na parte superior, onde aparece ali o endereço, que a gente chama de URL, do lado aparece a imagem de um cadeadinho. Isso significa que esse site é protegido por um sistema de segurança digital. Bom, verificar se a empresa tem o site seguro já é a primeira dica. A segunda é se atentar sobre a empresa, ela é confiável ou não. E para isso, você pode verificar no site, você pode verificar também nos sites de reclamação, como consumidor.gov e o Reclame Aqui. Dá uma olhadinha na reputação da empresa e veja que as pessoas que já utilizaram seus serviços e produtos estão falando dela. Terceira dica, não faça nenhum tipo de pagamento adiantado para a liberação do empréstimo. Isso é fraude e já foi determinado até em matéria na televisão explicando que esse tipo de cobrança é abusiva e caracteriza golpe. Sempre peça acesso ao contrato, leia com calma e preste bastante atenção, principalmente sobre as questões onde existem ali as cláusulas referentes à falta de pagamento, atraso, taxas de juros e, como eu falei anteriormente, ao custo efetivo total. E o quinto e último cuidado é na hora de você informar os seus dados pessoais. Geralmente, essas instituições não pedem senhas de cartão nem senhas de e-mail. Caso isso aconteça, desconfie e procure entrar em contato com a central de atendimento oficial da instituição que você está interessado. Com essas dicas, a contratação de um empréstimo pode ser muito menos burocrática e pode ser feita de onde você estiver. Se você ficou com alguma dúvida referente a esse assunto, pode deixar nos comentários. Eu vou seguir Descomplicando os Bancos para vocês. Até os próximos vídeos. Descomplicando os Bancos para vocês.